Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos para mais um vídeo aqui do canal. E no vídeo de hoje eu quero mostrar para vocês como que está o meu jardim. Eu fiquei uma semana fora de casa, estava viajando, deixei a minha filha para cuidar dos animais que eu tenho aqui. Eu tenho pet, tartaruga, pássaro e peixes. E ela cuida muito bem. Mas as plantas, quem coleciona plantas sabe que é nós que queremos estar cuidando, fazendo manutenção, dando uma olhada, né? Se está tudo bem, se não está muito sol, se não está muita chuva. Sempre queremos estar dando aquela volta pelo jardim. E pense só que um dia da semana ela me mandou um vídeo de uma chuva de granizo que deu aqui e o meu coração ficou na mão, fiquei super preocupada, mas graças a Deus foi uma chuva bem de leve, não estragou as plantas como a outra vez que eu fiz um vídeo mostrando para vocês, vou deixar nos cards para vocês verem, uma chuva de granizo que deu aqui que moeu com as suculentas, furou todas as suculentas dessa vez, graças a Deus foi bem de leve, mas a gente fica preocupado, né? A única coisa que aconteceu é a minha cante, que eu cultivo no tempo, que tem bastante pruína, ficou com algumas manchas, mas nada grave, ela vai se recuperar das manchinhas. As manchas não vão sair, mas as folhas novas que vêm vão vir bonitas e para quem cultiva plantas no tempo isso é normal, né? Pode acontecer. Então vamos lá, vamos dar uma volta no meu jardim. Se você já gostou do assunto, deixa seu joinha. Se você não é inscrito no nosso canal e quiser estar se inscrevendo, seja muito bem-vindo. Vamos lá que eu vou mostrar tudo para vocês. Então eu vou começar mostrando para vocês o meu rabo de macaco, que está todo florido, ele não para de florir, gente. Já tem várias fotos aí no Instagram dele, já tenho vídeos dele e ele está sempre florindo. É digno de estar mostrando sempre, né? Porque ele está uma lindeza e olha só quanto botão ele tem aqui para abrir ainda, para se desenvolver pequenininho. E os grandes aqui já para abrir. Olha só, muito lindo. Tanto este quanto este outro aqui. Olha só. Em volta inteirinho da haste tem flores para abrir. Está muito, muito lindo. Olha só. Tem inscritos que me perguntam que adubo que eu uso no rabo de macaco para ele florir tanto. Gente, o único adubo que eu coloquei já nesses vasos de rabo de macaco é a torta de mamona e farinha de osso. Uma vez eu coloco a torta de mamona, na outra vez eu coloco a farinha de osso. E como que eu faço? Eu abro um buraquinho aqui, ó, no centro, ó. Pode ver que tem adubinho aqui, ó. Eu abro com uma colher, faço um buraquinho, coloco uma colher da torta de mamona ali. Depois, dali uns três meses, eu venho e coloco uma colher, faço o mesmo buraquinho e coloco uma colher da farinha de osso. E ela vai derretendo aí conforme vai pegando água, né, vai pegando chuva, vai derretendo o adubo. É os únicos adubos que eu já usei nos meus rabos de macaco, tá bom? Eu tenho aí um adubo que eu comprei para suculentas e cactos, mas eu ainda não utilizei. Quando eu for utilizar, eu mostro para vocês. Aqui o meu Iônio Kiwi também está lindão. Super colorido. O jardim aqui também está super bem. Essa minha crássula capitela variegata estava com nematóides e se recuperou super bem. Está lindona. Aqui também. Essa daqui está bem debilitada, porque deu ácido floral no centro. Eu tive que cortar ela, agora está saindo as mudas. Aqui também, olha só, essa lindinha aqui. Eu já falei para vocês que eu não conseguia cultivar ela depois que eu coloquei no canteiro, no chão. Você desenvolveu super bem e está linda. Ela adorou ficar no tempo. Essa é a nossa calanchal e pumila. A minha orelha de elefante também está linda. Essa aqui é a pulidones variegata. Também está bem bonita. Só precisa fazer a manutenção, tirar as folhinhas secas e baixo. A minha deb é que toda cristata, sem uma forma definida, tem roseta para todo lado. Caiu algumas folhinhas, com certeza foi com a chuva. Essa aqui está lindona. A clave folha, né? Muito fofa. Essa aqui também, eu não sei a identificação dela ainda. Eu plantei era uma mudinha bem pequenininha, já está bem grande. Essa aqui também estava com nematóide, já se recuperou, está muito linda. Aqui eu tenho essa suculenta, que é uma espécie de trepadeira. Ela está subindo aqui nesse ferro. Esses ferros que a gente usa para cobrir no inverno as suculentas. E ela está se enrolando aqui. Eu vou ter que tirar ela daqui. Estou com dó de tirar, porque quando a gente cobrir ela no inverno, ela vai acabar queimando, amassando com o tecido e queimando com a geada. Mas, a princípio, eu vou deixar mais um pouco ela aí. A minha Mona Lisa, que eu fiz a decapitação. O tronquinho da minha Mona Lisa não deu mudas e secou, tá, pessoal? Não sei porquê, mas, enfim, não deu mudas. Olha só, lembra que um dia eu fiz o vídeo falando para vocês que uma lagarta tinha comido? O centro dela era bem aqui, ó. E olha só o tantão, já que ela cresceu e se recuperou bem, graças a Deus. Está tudo lindo aqui. Olha só, essa daqui, a minha calanchói tomentosa, sou de air, está fofa, está linda. Essa daqui, com certeza, foi a Sky, que espetalou tudo, porque ela ainda está aprendendo a não mexer nas minhas plantas. Era uma carne color, já está começando a brotar ali. Quando ela vê que saem as pétalas, o que ela consegue arrancar do jardim, ela vai puxando. Essas maiores, que ela não consegue, ela nem mexe. Mas, vamos lá, ela está crescendo, está aprendendo. Espero que nós consigamos fazer ela aprendendo, não mexendo nas plantas. Senão, ela vai ter que ficar presa e eu não queria prender ela. Aqui os canteiros estão tudo bem. Aquele canteirinho ainda não terminei de fazer. Na verdade, esse canteiro aqui foi tirado todas as plantas por causa desse matinho aqui, ó. Que não conseguimos eliminar ele. Foi tirado todas as plantas, passado o herbicida e ele está se desenvolvendo. Eu vou ter que arrancar ele manualmente. Ou melhor, eu faço isso sempre, mas ele sempre volta. Aqui está o tronco, ó, da Mona Lisa, que eu mostrei para vocês. Não deu nada, né? Secou, vou ter que tirar daqui. E aqui eu estou plantando algumas suculentas aleatórias, algumas mudas, ó, que eu estou tirando das suculentas. Eu estou... Corto lá, passo canela e enfio aqui diretamente, ó. Para mim fazer mudinhas. Depois eu vou ter que colocar pedrinhas aqui ainda nesse canteiro. Meu carrinho de mão. Aqui os canteiros estão tudo bem. Tem essa minha bombinha aqui da minha pia, ó. Deixa eu mostrar aqui para vocês essa minha pia. Ali, ó, outro robo de macaco meio florido, lindo. Aqui a minha fonte de suculentas. Eu ia falar dessa minha pia aqui que parou de funcionar a bombinha ali, não sei se queimou. Talvez eu vá tirar, vou deixar essa torneirinha ali simbolizando o que é uma pia e vou acabar tirando. Eu acredito essa bombinha e esse potinho que eu tenho aqui para ser reservatório de água e vou plantar só suculentas. Eu acho que eu vou fazer isso. Deixa aí para mim nos comentários o que vocês acham. Será que tiram ou será que trocam a bombinha? Na bombinha fica sempre escorrendo água ali, faz aquele barulhinho de água. Mas eu tenho bomba de água lá nos peixes, eu tenho bomba de água ligada lá nas tartarugas. Então, eu estava pensando em eliminar essa bombinha daqui e plantar tudo suculentas ali naquele espaço. Deixa aí para mim nos comentários o que vocês acham, uma opinião de vocês. Eu venho fazendo e mostrando aí para vocês. A minha orelha de elefante que eu mudei com vocês, também tem vídeo aí no canal. Vou deixar para vocês verem na descrição aí ou nos cards. Está aqui, está se desenvolvendo, vamos ver. Até comentei que se ela não for para frente, eu vou plantar no chão. Mas a princípio está indo. Tem que arrumar um vaso mais fundo para ela. Minha cadeira aqui está cheinha, está linda. Mas o que eu queria realmente mostrar para vocês é a minha cante, que ficou cheia de manchas, do granizo. Manchou bastante, mas logo as folhas novas vêm. Ela vai trocando de folhas, vai secando as de baixo, a gente vai tirando. E ela vai ficar perfeita novamente. Isso é coisa que, como eu falei no início, acontece para quem cultiva no tempo, né? Aqui uma abelhinha fazendo polinização. Acho que ela vai fugir. É, saiu. Mas enfim, aqui ó, essa bacia está linda. Essa daqui também está perfeita. Essa aqui também está lindona. A minha crássula capitela, cheia de florzinhas. Esse arranjo aqui também eu fiz com vocês. Na bicicleta também vou deixar o vídeo aí nos cards. Ou na descrição para vocês darem uma olhadinha. Eu falo cards ou descrição porque alguns eu deixo nos cards. Tem um limite de vídeos para deixar nos cards, né? E alguns eu já deixo na descrição. A gente comenta de vários vídeos que quer deixar para vocês verem. Ó, aqui eu tenho que tirar esses matinhos. Fazer manutenção. Que está tudo no meio do meu... Ah, aqui está amendoim. Olha só, aqui é florzinha seca. Ele deu muita flor. Está muito lindão. E aqui também os meus rubro-tiquitum. Eu plantei dos dois. Do verdinho e o aurora, né? O variegata. Está bem lindo. Ah, e deixa eu mostrar para vocês também. O que aconteceu com as minhas agavoides. Olha aqui. Essas aqui também estão perfeitas. Essa aqui cresceu muito. Era uma mudinha bem pequenininha. Está enorme. Eu já tirei todas as suculentas que estavam em volta aqui dela. Só deixei essa daqui. Porque ela já estava cobrindo o sol das outras, né? Essa daqui também eu fiz decapitação dela. Depois eu decapitei, são duas mudinhas. Essa é a Albert Bynes. Esse arranjo aqui está lindão. Olha só. Aqui também. Outra orelha de elefante. Aqui tem a Blue Mist, que também está linda. Com bastante aço floral. Aqui eu tenho a minha Laurence. Aqui também está linda. Orelha de elefante. Eu comprei essa bacia aqui na viagem. Descimento. Vou pintar ela. Vou passar um verniz. E vou montar ela junto com vocês. Vamos fazer um arranjo nessa bacia linda aqui. Aqui que eu queria mostrar para vocês a minha agavoide. Essa lipstick está linda, perfeita, maravilhosa. Não aconteceu nada com ela. Só perdeu um pouco da coloração. Ela estava com as pontinhas bem vermelhinhas. E por causa do período de chuva, ela perdeu um pouco da coloração. Mas essa daqui queimou, olha só. Porque depois do período de chuva veio o sol muito forte, ó. E ela acabou queimando. Essa suculenta aqui, ela queima muito fácil. É uma híbrida de Romeu. Qualquer tempinho de chuva que dê, quando vem o sol, ela queima. Ela é muito sensível. Então, ela queimou. Eu não estava em casa para recolher ela. Minha filha também vinha cuidar dos bichinhos mais à noite, né? Porque também trabalha. E aconteceu de queimar. Então, essa daqui que eu percebi que deu um probleminha, né? Deu queimadura. As outras estão tudo bem, olha só. E a cante mesmo que manchou. Mas as outras estão em perfeito estado. Essa aqui está toda florida, ó. Já deu várias outras flores que já estão fechadinhas. Aqui os meus sempre vivos. Deixa eu mostrar para vocês esse arranjo aqui. Que está cheinho. Eu já mostrei outro dia para vocês, um outro vídeo. Mas eu não podia deixar de mostrar novamente. Como ele está lindo, eu tenho que estar tirando algumas suculentas daqui. A princípio eu estou pensando em tirar essa minha gila daqui. Essa gila aqui, ela... Nossa, eu quase perdi ela. Fiz decapitação. Tem vídeo aí no canal. Quando eu mostrei para vocês, ela não enraizava de jeito nenhum. Depois que eu plantei aqui, gente, ela enraizou e cresceu muito. Então, eu vou ter que estar achando um novo vaso para ela. Essas aqui são plantas novas, aqui na coleção, que eu ainda não plantei. Até por isso que eu trouxe aquela bacia. Porque eu tenho várias aqui, ó. Em cima, nessa minha caixa. Esperando para serem plantadas. Tenho essa linda aqui, que é o Maga Voids. Que não queimou, graças a Deus. Quis dar uma queimadinha ali, ó. Mas nada muito grave. Tem essa linda aqui também. Deixa eu virar ela aqui para nós achar a identificação dela. Opa, aqui. Essa aqui é a Chaviana Truffers. Acho que é assim que pronuncia. Tenho que achar um vasinho para ela também. Eu acredito que eu vou plantar elas naquela bacia ali. Tem a Niche. Então, elas estão aqui se adaptando ao sol. Já estão adaptadas, né? Porque já ficaram aqui toda essa semana que eu viajei. Elas ficaram aqui tomando todo o sol e chuva, né? Ah, e tem aqui a minha Dyke Vader. Que também está aqui no vasinho 11, esperando ser replantadas. Deixa eu mostrar para vocês esse calanchói lindo que eu tenho aqui. Esses meus ferros atrapalham um pouquinho para gravar. Mas dá para vocês verem como ela está linda, né? Deixa eu ver o que mais eu mostro aqui para vocês. Essa minha orelha de elefante aqui está um show. Olha só que linda que ela está. Ela está grandona. Não pega sol direto, né? Porque ela pega a sombra dessa cica aqui. E está se desenvolvendo muito bem. Cresceu muito. Está lindona. Deixa eu só mostrar mais esses vasos aqui para vocês. Para esse vídeo não ficar muito longo. Olha só. Essa daqui tinha queimado. Já se recuperou. Queimado do sol. O miolinho dela, um pouquinho. Mas já nasceu folhinhas novas. Está bonita. Essa daqui eu praticamente perdi para os fungos. No período chuvoso caiu todas as folhas. Aqui tem uma muda que eu acho que eu vou conseguir recuperar. O resto dela aqui está brotando. Vamos ver o que vai dar com ela. E essa lindona aqui que estava cheia de fungo já está bem crescidinha. Olha só. E as folhas estão vindo perfeitinhas. As que ainda contém fungo aqui vão ser dispensadas mais para frente. Com o desenvolvimento da própria planta, essas aqui vão sendo descartadas. O fungo para de se desenvolver com o tratamento. As folhas não se recuperam mais. Mas ele para de se desenvolver. E a planta começa a eliminar essas folhas aqui com o passar do tempo. Conforme ela vai crescendo, ela vai eliminando essas folhas. A minha ranaicada está linda também. Aqui eu tenho uma calha argêntia. Também está bem lindona. Olha só. Com bastante ácido floral saindo. Aqui está a minha perle. Essa perle, pessoal, ela quase não dá flor. Ela dá mudas. Olha só quanta muda está saindo aqui. Vocês viram no vídeo das hastes florais e das mudas, quando eu estava colhendo. Quanta muda ela tinha. E olha só. Está enchendo de muda novamente. E assim está o nosso jardim. Lindo, maravilhoso. Graças a Deus está tudo bem. Graças a Deus que a chuva de pedra foi bem fraca. E elas estão bem. Essa bacia aqui já comentei com vocês que eu vou refazer. Tenho muitas mudanças para fazer aqui no jardim, né? Esses vasos aqui, estou sempre comentando. Ainda não deu tempo, mas vou fazer. Eu acredito que eu vou passar essa pata de elefante naquele vaso ali, ó. E outra ideia que eu já comentei com vocês, que eu ainda não fiz. O meu esposo vai fazer duas floreiras lá em cima, para a gente passar os rabos de macaco lá para cima, para eles caírem. Eu acho que vai ficar bem legal e quero que vocês acompanhem comigo. Aí vamos estar fazendo aquela bacia que eu já comentei com vocês. Estamos fazendo lá embaixo um canteiro novo para plantar suculentas. Também vou fazer vídeo para vocês aqui no canal. Então, se você está passando nesse vídeo e não é inscrito no nosso canal e quiser estar se inscrevendo, seja muito bem-vindo. E ative o sininho para você estar recebendo notificação dos vídeos que a gente for postando aqui no nosso canal. Quero mostrar para vocês também uma novidade, que também compramos uma palmeira de Madagascar nova. Ela é diferente da que eu já tinha. Deixa eu mostrar para vocês aqui, eu já tenho aqui, ó. É essa daqui, nesse arranjo. Olha só, ela é diferente e tem as folhinhas mais verdinhas e mais grossinhas. E essa daqui tem a folhinha mais fininha e acinzentada. É muito linda. Eu também vou estar fazendo um arranjo com ela e vou estar mostrando tudinho para vocês. Se você gostou desse vídeo, não esquece de deixar aquele joinha para o YouTube entender que vocês estão gostando dos conteúdos que eu estou trazendo aqui no canal. E é isso, meus amores. Mostrei para vocês algumas plantinhas que deram algum probleminha, mas foi bem pouca coisa. O resto está tudo perfeito, maravilhoso. E eu vou estar sempre mostrando para vocês. Beijo no coração de vocês. Até o próximo vídeo, se Deus quiser. E tchau, tchau! Tchau!